Mano, o que você faz da vida, pai? Você é bodybuilder? Você é uma pessoa normal, um policial? O que você faz da vida, mano? Policial militar, mano. Desse shape aí, viado? O shape tem que manter, tem que botar medo, né? Mas o que você faz? A sua roupa você manda ao costureiro ou não? Não, compra o normal lá, tem que comprar a PP, né, pra ficar o shape aparecendo. Não, acho que você compra de mais gordinho e faz a costura em casa ou não? Ou a serve mesmo? Não, tem hora que dá uma pra acertada, né? Mas fica no shape da hora, a gente já mantém. Pô, mas satisfação, a galera ia pedir pra você contar a sua história daqui a pouco. Vamos treinar primeiro? Bora. Tá pronto? Tá no pré-treino? Sempre, né? Acho que você tem que tomar um pré-treino, hein, pai, pra ficar feliz, hein? Vamos lá. Vamos lá, vem conhecer a casa aqui antes aí, pai. Bora, tamo junto. Você subiu aí, pai? Apeitei, tá aquela hora? Aham. Você tava aí no casa? Eu tava no carro, velho. Sonho? Sete horas da manhã, olha isso aí. Duas horas, pai, domingão, pai. É, mas tu não é? Galera, todo mundo que vem aqui tem que ir experimentado com a chance, né? Eu tenho que... Com a chance de bater. E aí, pai? Seja bem-vindo aí, ô. É o batismo, hein, mano? É o batismo, hein? É o batismo, não vou nem falar o que tem, eu também não sei. Então vamos lá, vamos lá pra dentro, né? Então explica um pouquinho, pai, quem é você antes de tomar um pré-treino aí, o que você faz da vida, quantos anos você treina. Depois você não vai conseguir falar. Então vamos lá. É, bom, irmão, sou Elvis, né? Elvis Lennon, todo mundo, galera que me conhece lá, a Quebrada me conhece assim. Tenho 32 anos, pratico musculação há 19 anos. Como eu falei aí pra vocês em off, é minha profissão hoje, eu sou policial militar já faz 10 anos, né? Caralho, 10 anos aí na ativa. 10 anos nessa pegada aí. Você é 9 anos de treino, hein, pai? Chegou você, hein? Essa batalha, né, meu? Então, foram subidas e descidas e tentando manter o foco sempre, não desmotivar, porque muitas vezes a gente, na profissão mesmo, né? Trabalha muito o nosso psicológico. E o meu refúgio muitas vezes era o quê? É estar estressado com tudo, ver coisa ruim o dia inteiro, 12 horas vendo só o mal. E chegar em casa, trocar de roupa, tomar aquele banho lá. Você entra um novo cara na academia, né? Tem que ser, né? Esquecer os problemas, esquecer os... Você tava voltando aqui. Esquece o desmotivo, moleque. Tem um motivo pra desmotivar geral, três vezes, mano. Quebrou três vezes os dois pés, mano. Quebrou os dois pés. Trampando? Foi, como eu falei pro meu irmão, né? Eu quebrei um dos pés fazendo uma trilha. Eu tava já pra competir já, eu tava com um shape top na época. Tinha preparado legal, dieta legal. E preparando os pés, aí o que aconteceu? Pera aí, pai. Deixa eu ver o que é aqui. O cara tá... Parece ser aqui, né, Priscilo? O cara meteram o somzão. Passou, mano. Só quebrado lá também assim, pai? O somzão aí? É difícil lá. É difícil, é difícil. Aí você quebrou o pé na trilha? Eu quebrei o pé. Aí quando... Aí... Tava pra competir já, né? Tava pra competir já. Shape top, todo mundo falou, meu, agora dá. Só faltava aquele treinamento pra posar, né? Fazer as poses, tal, tudo. E quando eu tirei o gesso, dois meses depois, do pé, né? Aí, direito, pé direito, eu tirei o gesso. Na mesma semana que eu tirei o gesso, eu fui quebrei o esquerdo dando aula de jiu-jitsu aí, no projeto social em Osasco, pra galera lá, pras crianças, pros adultos também. E um dos alunos meus foi quedar o outro, caiu em cima, com a base, eu sou da base em cima do meu pé, quebrou o metatarsen, fez o ligamento. E... Aí foi mais seis meses aí de molho. Quando consegui voltar, aí eu no meio do trabalho lá, acho que já tava fragilizado por ficar apoiando muito numa perna por muito tempo, eu fui agachar, parece que é brincadeira, eu fui agachar lá pra ver uma averiguação de uma ocorrência, rompei o meu ligamento colateral. Queria um sardinha pra pegar a TV e rompou o bíceps, né? Ah, não. Aí... Aí foi aquela desmotivada legal, né, meu? Aí... Tentando voltar aos poucos, né? Aí Deus, né? Acredito muito nisso aí, Deus prepara pessoas na nossa vida, foi quando conheci um brother aí, o Jair, me acompanha em tudo, que me dá um treino e começou a me motivar de novo. Seu nome é Jair, pai? Jair. Não é meu vizinho Jair, não, né? Não, não, mas é Jair também. Você acompanha o menino aí? Acompanho. Faz a parte do treino pra ele? A parte do treino, a preparação física dele, quem faz sou eu. O menino tá bem, pô. Nunca competiu, vamos botar ele nos palcos aí, cara? Demorou. Demorou. Fazer um projetinho aí, cara. Ele não é só do shape que ele cuida, não, da carcaça também. Massagem de primeira aí, né? O pessoal no batalhão gosta demais dele aí. Passa o terapeuta também. Ah, não tem jeito que eu faço uma facião. Porque quando meus vídeos postando é passar a mão na minha perna. Aí os caras choram. A mesma pergunta que eu fiz pro Bernardo. Lá na corporação os caras, tipo, tem preconceito, brincadeirinha, ó, o bombado passando aí, bombado. Brincadeira tem, né, meu? Mas, na real, a minha companhia mesmo motiva muito a galera lá. Até postei um treino aí que eu fiz com o pessoal lá, porque a profissão atrapalha muito o nosso shape, né? Por quê? Você tá na rua, 12 horas, não tem tempo pra parar, o que você comer é besteira, né? Só que aí os caras vêm, né, viu? Mantendo shape, vê o cabelizinho lá, sacando da... A hora que dá, para na quebrada, vai na ruinha ali, na quebrada ali, ó. Manda pra dentro, o pessoal até... Passa assim, meu, por isso, fala, meu, polícia me meter no bandeirão. Mas o seu trampo é na rua, então? É na rua. Caraca, sabe com as marmitas? Quantas marmitas saem por dia aí? Quando você trampa, né, 12 por... Quando eu consigo comer as marmitas, porque ontem mesmo, é um dia que atípico, né? Correntes de gravidade na área, Osasco é um lugar que tem muita coisa atípica, então, quando eu consigo, eu levo seis marmitinhas pra passar o clube, fora que eu como em casa, chegando e saindo, né? E... O que acontece? Quando não dá, é mandar shape pra dentro pra ser o mais breve possível e não deixar o shape cair. Então é isso, vou montar um kitzão pra você aí, pra te ajudar lá, um exão. Bora, termina esse pré-treino aí que você tá me enrolando. Então vamos lá, vamos lá, você falou que... O segredo tem que... O finalzinho, que é o segredo. Então vamos lá, é o batismo? É o batismo, pai. Fiquei acordado três dias, fiquei sabendo, hein? Não, não. Mas vou trabalhar puxado em torno de 24 horas. Vamos ver se vai gravatendo, então. Vamos ver, vamos ver. Então é isso, rapaziada, essa é a história do Elvis aí. Vamos ver, ele nunca competiu, shapeado. É uma puta história de motivação pra você que quer ser policial militar aí, sonha, almeja a carreira e quer ter um shape, dá pra conciliar. Dá pra conciliar, rapaz? Você acha difícil? Dá, dá pra conciliar. A gente tem vontade de motivação. Perno tá no meu coração. A polícia tá no meu coração e a musculação também. Como é que você entrou? Fala pra galera. Qual o motivo? Fala pra galera aí. Bom, eu desde criança, desde moleque, sempre quis ser policial. Pra mim, policial é... Era herói, né? Eu via, eu tinha um vizinho que era policial, Roberto, né? Eu me lembro muito dele. Eu via a postura que ele tinha na rua, eu admirava muito. Vire mexendo, levava nas festas das crianças que tinham nos batalhões. Cresci com a quina cabeça. Porque fui, cresci fazendo faculdade, fui fazer faculdade, entrei e virei bancário, já tava bem estável financeiramente. Só que o coração, né, meu, aquele aperto, não tava feliz financeiramente, bem estabilizado. Porém, a motivação do coração não tava, não tava top. Larguei tudo, né? Decidi prestar o concurso, primeira vez que eu prestei, graças a Deus eu passei, deu tudo certo. Entrei, decidi. Quando eu larguei tudo, cheguei com a carta de demissão, o diretor meu só faltou surtar lá, né? Falou que ia me transferir, ia me promover, mas a veia, os 100 falam mais alto e tamo aí nessa batalha. E aí, pai, a sua motivação, esse shape aí, que você já tá muito grande? Tá grande, pra chegar nesse nível aí, vê, bora, hein? Tá bom, só preparar, só. A humildade do brother é isso, né? E aí, pai, vamos pro lugar que não tem preconceito. Agora é abate-caverna, pai, lá não tem preconceito. Tem preconceito, né? Se você é PM, se você é civil, se você é branco, moreno, lá a dificuldade é a mesma, né, pai? Fala aí. É sempre... Cadê meu lugar onde não tem preconceito, mano? É onde todo mundo é irmão, é família, e como eu falo, né, os leões andam com os leões e a gente tá aqui pra todo mundo ser vitorioso. Quando alguém na família vence, todo mundo não vence. É assim que funciona. E aí, pai, motivou, hein? Vamos correr junto, ajudando o outro, incentivando aí também, né? Partiu? Já que você vai me desanimar. Tomou seu pré, pai? Trouxe aí, ó. Vou tomar, trouxe aí pra nós, né? Trouxe o americanozinho lá que tava perdido lá em casa, o mesmo que a gente tomou ontem. Só que aquele ali batizou, né? Ah, é? Toma mais leve. Toma. Estamos fazendo um treinozão aí, galera. Academia fechada só pra gente. Pesado, hein? Fizemos com bíceps, tríceps, né? Estamos gravando pro canal da Mansão também. Se ainda você não é inscrito no canal, digita aí Mansão Maromba, né? E o canal, pai? Será que bate um milhão? Cara, eu tô muito feliz com o meu treino. Tipo, essa semana, se eu não me engano, subiu mais de 15 mil estentos. Uma semana. Então, se a gente continuar nesse ritmo aí, um vídeo por dia, é bem capaz de até esse ano ainda a gente conseguir esse número, essa marca de um milhão nesse ano ainda. Tem que fazer um projeto com o dono da academia aí também, pai. Vamos, demorou. Bora, bora, bora. Pode ficar parado não. Marcar aí ou pra ser, vamos fechar esse milhão aí. Fechar o bonde aí, né? Fechar o bonde, fechar o seu brilhão aí. Tem tiozão da quebrada, quem manda na quebrada na academia tem. Os donos da academia de quebrada tem moral, pai. Então vamos botar moral no tiozão aí, meter o shape. Vou pegar o contato dele. Isso. Estamos somando, estamos aí. Um soma o outro. E aí, pai, gostou do treino? Top. Treinozão tranquilo. Desgastado, concentrado o treino. Eficiente. Academia de quebrada. Top. Academia monstro. Fez a sua já, pai? Fez a minha agora. Academia de quebrada. Ô. Pai. Coisa linda. Coisa fina isso aqui. O cheiro é bom, mano. Ô, Chora. Oi, Chora. Oi. Tem um rapaziada ali. Posso estar ali? E aí, Vanzão. Essa coronavírus aí caiu. Púrgico. Manter aí a academia na quebrada é difícil, né? É difícil, difícil. Porta fechada, né, meu? Eu vou ter só fazer uma visita aqui, conhecer a academia, que vão entrar aqui futuramente, mas tá complicado. Dá pra trabalhar, né, meu? Se eu venho o que quiser, dá pra trabalhar. Qual que é a... Chega aí o marketing lá da rapaziada do jiu-jitsu. Lá na academia, lá na equipe, a gente fez uma campanha, pessoal. Não amando nesse semestre. Mostra a lealdade. Isso serve pras academias de musculação. Pague a mensalidade, mesmo que você não venha treinar, pra quando você retornar, a academia tá aqui te esperando. É isso aí. Alguém já deu pra trás já? A maioria? Ninguém? A maioria. A maioria. Então, a rapaziada aqui tá somando. Vem pagar a mensalidade mesmo, você tem treinado. A maioria tá esperando. Abri pra... Pra apagar, né? Pra apagar, entendeu? Tá difícil. Então é isso, galera. Academia raiz, academia de quebrada. E vamos utilizar o marketing aí do nosso PM, né? Fidelidade ao mestre aí da quebrada. Senão, quando voltar não vai ter academia, né? Vai ter academia, né? Tem que estar nas horas difíceis, também nas horas boas, não tá tudo junto. Isso aí. Vamos que vamos. Mostrado do treino, pai? Top. Aquele pop monstro bonito. Tá cima. Vamos lá. Finalizando o vídeo pra vocês, galera. O próximo vídeo vai ser o horse colando aí na quebrada, né? Vou postar 11 horas da manhã, já vou me programar já. Queria agradecer a todo mundo que tá junto, todo mundo que tá acompanhando aí, todo mundo que tá fidelizando aí. Segundo vídeo do dia que eu tô postando pra vocês. Né? Vamos pra cima, fellas. Bora bugar, bora fazer acontecer. Fideliza aí, mano. Elvis, cheipado, mano. Policial Militar, cheipado, mano. Cheipado, my brother. Fideliza no like, fellas.